Pessoal, meu nome é Caio, sou consultor do campo em patrocínio e vou dar umas dicas pra vocês no manejo de café, no pós-colheita, pra agregar um pouquinho em qualidade. Vamos lá. Eu acho que o primeiro de tudo é selecionar bem o lote de trabalho de vocês na lavoura, né? Tentar entender melhor o que vocês vão tirar da lavoura de café aí, escolher os cafés com maior maturação possível, melhor ponto de maturação possível, né? Tentar pegar o ótimo da maturação do café, isso é muito importante, né? Pra conseguir agregar em qualidade no café de vocês. E no segundo ponto, é quando levar esse café pro terreiro, se possível, lavar esse café pra separar esse café da melhor forma possível, né? Separar em verde, em cereja, em passa, em boia, se possível. Se não tiver o descascador, separar pelo menos em passa e boia, em verde e cereja, que vai uniformizar muito a seca e isso vai agregar muito em qualidade pra vocês, tá? Então nós vamos fazer uma separação importante e aí nisso aí a gente consegue fazer lotes diferentes, com qualidades diferentes, com foco principalmente na entrega de cafés especiais, né? Então, no terreiro, o manejo adequado, colocar café fino no terreiro é importante, né? Trabalhar, rodar o café o máximo possível, depois que ele já der a seca inicial da água superficial, então isso é muito importante também. Após isso, né? Selecionar os melhores cafés, entender o que você tem de bom de café lá e colocar na tulha em separado. Cafés bons tem que ser separado de cafés com uma qualidade inferior, né? Separar na tulha isso, se não tiver tulha, separar em bags, colocar esse café separado, com foco na qualidade sempre, né? E beneficiar separado pra entregar na cooperativa de vocês e separado também. Isso é importante pra agregar valor no café de vocês, ainda mais que nós estamos numa fase de café que não tá bom de preço, né? O café não tá agregando tanto assim, então a gente tem que conseguir agregar em qualidade. Isso aí é o mais importante, tá? É isso aí.